É, foi que eu arranjei, não vês que nos roubaram o nosso? Ai, roubaram? Então levaste a chave no bolso, quando eu fui de patria pedir, pronto, fuderam. Fudeu-se. Cala-te, não tinha chave nenhuma. Olha, vê lá se não tens no bolso. Como é que eu vejo? Carregas. No alto e no f4. Estás a brincar comigo, não estás? Deu! Queres que saia? Não, estou a cruzar! Está quieta! Se quiseres! Não pá, a roupa foi com um cabrão que me veio roubar o carro. Olha lá, olha lá está o espanhol. Olha! Olha lá o espanhol! Ei! Espanhol! Espanhol! Ui! Foda-se, fodeu-se. Olha, isto está aqui, isto é alma do diabo. Está tudo aí com o caralho. Foda-se, queres? Vamos embora daqui para fora. Eu não gosto de ver filmes de terror. Já viste algum? Eu nunca vi nenhum. Já estou a ter que ficar amedrontado. Bem! Vamos já para a noite? Não! Tem que ser com o sol. Foda-se! Não dá um caralho. Mostra-me a tua casa, entretanto. Ah pois, a minha casa. Pois, eu comprei uma casa. Tenho aquele número 10 onde já foste, não é? Nem me dizes nada. Até já não tinha dito. Espera aí, deixa-me só... Tinhas comprado a casa ou não? Comprei, comprei! Espera aí! Deixa-me só ligar aqui ao gajo da imobiliária. Vamos poder... Por acaso não vou... É que agora há boi-me ganhar. Rapaz, este gajo tem que me salvar. Eu tenho que estar aqui, senão já me fudo ir. 5 de 500. Monstro. Grande! Grande Jota Oliveira, meus! Grande Jota Oliveira! O pai do canal! Muito obrigado, Jota! Muito obrigado ao fundo do meu coração, mano! Muito obrigado, caralho! Muito obrigado, pá! Obrigado, obrigado, obrigado! Como é que foi essa live? És grande, pá! Obrigado também ao Gustavo! O Gustavo! Deve... Levar... Obrigado ao Gustavo Levar na paida número 69. Obrigado, meu menino, pelo Saba! Porra, o gajo da imobiliária não me está a atender para me dar a chave. Porque ele ainda não deu a chave. O que é isto? Uma máquina fotográfica! Queres vir aqui? Vamos! Grande Jota, meu! Grande Jota! Foda-se! Aqui foi onde nós aparecemos nas notícias! Pá! Puta que pariu esta merda! Foi aqui que nós temos um jornal! Bora! Olha, 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 olha! A minha! Não, eu tinha-lhe falado... Eu tinha-lhe falado da casa! Eu tinha-lhe falado da casa! Sou de Coimbra, coqueinas! Estava aqui a ler uma merda que vos queria responder! Espera aí! Espera aí um segundo! Um segundo! Espera aí! Ah, ok! Ora bem! Minha menina, está a dia que podemos ir à praia! Mas não vamos neste carro! Isto é uma vergonha! Se alguém nos vê nesta merda! Um Cadillac! Ou o que é isto! Tu estás aí! Estou, estou! Olha! Estás a ouvir vozes! Estás a ouvir vozes! Estás a ouvir vozes! Olha! Agora disse que estás nada! Estás engraçado! Olha! É o gajo das notícias! O cabrão das notícias! Já o vou foder! Estás a ouvir vozes! Ei! 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 Estás a ouvir? Ou! Ó artista! Ei! Então olha lá! Ó melro! Estás a ouvir? Tu estás a ouvir ou não? Diga! Faça o favor! Olha lá! Tu és o dono daquele carro ali! Sou! Aí és! Tu é que és o repórter! Diga! Sou! Aí és! Então há dias meteste-me à minha namorada no jornal a dizer que estávamos a roubar! Quem? Pois! O underconductor Francesca não assalta a joalharia! Xii! Bom caro! Não sei de nada desse! Ai não sabes? Eu vou-vos foder, meu! Vou apontar aqui a tua matrícula e vou-vos foder! Olha aquele carro ali! Vou-vos já pôr o ardeiro para baixo com gás óleo! Já foste! E eu vou-vos meter em tribunal que eu já meti! Vai ser amanhã no julgamento às 5 e vou falar em tudo que vocês me fizeram! Sabes que ela trabalha para a Dolce Gavanda? Para o Luis Vitor! Sabes? Em França! Modelo! É opa! É opa! Como é que te chamas? É daí! Como é que te chamas? Deixa-me só guardar aqui o carro! Guarda lá o carro! Olha o outro! Hahahaha! Olha! Olha! Boas repórter! Ei! Ora boas! Senhora! Olha! Ainda bem! Gosto muito de vos conhecer! Senhora! Dias que estás a me ouvir? Estão! Pois não fala! Estás! Não estás a ouvir! Olha lá! Dias! Meteste a minha e a minha namorada no jornal a dizer que tínhamos roubado uma julharia! Como assim? Estás cá amanhã às 5 que está um processo aberto contra vocês! Eu vou ao tribunal! Contra vocês! Contra a polícia! Pois! Pois! Onde é que foi isso? Foi o Alder Conduto! E meteram lá que até um gajo que tinha lá cagado dentro e tudo! Tinha um cagalhão! Ah! Mas eu não sei! Eu não estava nessa... Não estavas? Estás cá? Ela é modelo da Dolce Cabana, do Luís Vítor! Do Luís Vítor! Do Luís Vítor! Eu ouvi falar desse... Pois ouviste? Agora olho-vos furados de pneus! Oh! Não faça isso! Pois! Adetece-me! Ela perdeu o emprego todo! Agora é que anda a bancar esta merda! Onde dá-se? Bem! Eu amanhã tenho processo contra vocês! Hei de ganhar se eu quiser! Pra ser os cabons embora! Chegaís frato e gravata! Maldeia! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí. Estou só a ver. E com o caralho, é que ele fodeu-se. Entrei sem querer, queria entrar no carro, o que é que é? Não, não, não. Estás bem? Prazeres que vamos embora nos cristos da merda. Entra aí. Bora! Estás a apontar? Ai, tu acabaste de matar uma pessoa. Eu não, o tele é que passou. Olha! Paz e amor. Boa sorte. Mas tem o quê? Até onde é que lá foi cheirar? Eu até não entrei e estava só a ver. E o gajo vai para trás da hélice. Está bem, está. Vamos para a praia. Vamos, tu e eu. Ai, Nossa Senhora, o que me aconteceu. Tu de biquini. Sabes desta música? Hã? Sei. Vou mostrar aqui a praia. Nunca posto? Estás a falar. Não tô preocupado. Não tem. Estás atenção. Não. Estás não se preocupando. Estás não se preocupado. Não estou preocupando... Pois sou eu que foda o carro. Pode-lhe alguma coisa? Fodeste. O lateral todo. O meu é meu, eu é que o pago. Calou! Pronto! Olha lá, queres que metas de frente ou a traseira? Mete de frente Vem por filho Vem embora Está feito Olha lá Diz Vais dizer merda, não vais? Não, está bom assim? Está Ou queres que me metas a segunda? Não tem a segunda cheira a borracha! Que nada! Vem, mexer isto Vem, olha lá Caralho, parecem as crianças Como é que acontece? Parece os garotos e atrás dela Ei! Espera aí! Estás me ouvir? Estás me ouvir? Eu vou-me molhando aos poucos Eu vou entrando devagar Olha a onda Deixa-me molhar primeiro os tomates Que é o que custa mais Foda-se Ai que elas estão frias Que foda! Ai Jesus Já está a pior parte Ai UUUU Ai Jesus Está fria! Como é que ela quer? Como é que ela vai? Como é que ela vai? Francesca! 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 Estás me ouvir? Olha! Anda ali que eu aluguei aqui um barco para nós Anda cá! Só para tu ver se gostas Paguei 500 mil euros Aqui! Ali! Ali! Ali atrás! Francesca! Caralho! Francesca! Era aquele Francesca! Ali! Aquele navio! Olha ali! Tem que sair a nado! Estás maluco? Fogo! Fogo! Estou todo arrepiado! Eu estou! Eu abafo! Arrepiado! Ouve bem o que eu te digo! Anda aqui! Já temos ali uma toalha Que eu comprei também Esta praia é minha Esta real! É tu! Hã? É tudo teu! Nada é meu! Nem tu! Nem eu? Tu és! Se quiseres! Pô! Estás com um bronzinho que melhor que o meu! Caralho! Eu sou morena! Oh! Tens morena! Será que está aqui alguém na praca? Deixe-me cá ver uma! Ah pois é! Já vou dizer isto! Olha! Estás a ouvir? Olha lá! Há aqui um problema nesta praia! É que daquele lado da praia! Ali! É... É normal! Deste lado é de nudismo! Que problema! Pronto! Eu tenho que tirar o chapéu pelo menos! Deixa-me ver! Hum... Não dá! Hum... Manda-me um estouro! Pronto! Óculo e tudo! Bem! Agora sim! Agora vamos tirando as vezes! Vamos jogar para o ímpar! Quem perder vai tirando a primeira roupa! Para o ímpar! Ímpar! Para! Um! Dois! Três! Dois! Ah porra! Perdeste! Tira o que quiseres! Não vou olhar! Não dá para tirar mais nada! Foi não! Vamos ver se estou apanhado! Bem! Olha lá! Senta aqui um bocadinho! Tenho aqui um refresco! Queres ver alguma coisa? Tenho aqui! Vou dar aqui um... Vou lhe dar aqui uma bebida... Ah vai! Ah tem um tempo! Olha a prova aí isso! A ver se gostas! Deste-me uma vodka! Já! Com Red Bull! Como é que eu bebo isto? Opa! É com as mãos! Musco F2! Depois metes 1! E metes o zar! Vou lhe... Vou lhe esgotar um bovadeirão! Depois vou lhe dar um leite pingado! Olha! Já se está a agregar... Estes mesmo parvalhão! Ai! Era a única maneira de eu te levar para o motel! Se calhar agora... Agora safe-me! Ei! Mas não é para bolsar! Que esta toalha aqui é... É do... Vitor Clemente! Do VC! Uma marca espetacular! Ui! O que é que está a passar? Como é que eu tiro agora isto? Neste copo não está a partir, mano! Ah... Agora não dá! Estás toda fodida completamente! Ei! Olha para ti! Não vais para a água! Olha que não vais para a água que está com uma constão! Queres tirar isso? Espera! Eu dou-te aqui uma cena! Tens que beber leite! Espera! Tens mesmo! Tens que beber leite! Espera aí! Queres morno? Bebe os três! Não, não! Ela não tem tweets! Ela não tem tweets! Ela não tem tweets! Estás melhor? Não! Continua igual! Bebe os três! Se quiseres o quarto! Já bebi os três! Espera aí que isto já passa! Ou queres outro! Se quiseres outro! Trepa! Trepa a palmeira! Então não era banana! Pois! Mas para ir buscar a banana, tens de trepar a palmeira! Pelo que tu disseste, não é? Pois! Mas se eu quero leite, como é que eu vou comer uma banana? Estão num comas! Estão num comas! Sei lá! Fazes qualquer coisa! Veja lá a maneira de fazer isso! Ô caralho! Está quieta! Foda-se! Foda-se! Já passou? Já! Já te passou? Já! Já estou bem! Estás bem? Nunca mais confio em ti, sabes? Pera lá! Coisei-te! Pera aí! Então agora de 0 a 10, qual é a probabilidade de ir ao motel número 10? Zero! Quê? Enganaste-me! Sei lá se agora também não me enganas! Dizes que vou para um motel e ainda me traficas! Tu achas que eu trafico? Sei lá! Nunca! Nunca na vida! É o número 10! Ai! Pera aí! Deixa eu ver se o agente imobiliário já me atende! Pô! É só a nevermind! Que pena! Se este eixo cá tivesse! Tu! Tu! Diz, Mark! Diz! Eu estou cá em cima no óbvio! O que é que esta manhã já estava a fazer? Porquê? Oh pá! Precisava da tua chave de casa pá! Se que foda-se! Diz-lhe que comprei uma casa e agora ela está aqui farta de questionário e eu não sei o que é que lhe dizer! Ai que caralho mano! Olha! Cinco minutos! Está-se bem? Está bem! E aquilo depois dá para entrar? Ah mano! Eu tenho que estar lá dentro aí cujo abrir a porta tenho que me esconder! porque tipo... E depois tinhas que sair só quando eu saísse né? Exatamente! Ah foda-se! Porque vocês não podem ir lá para dentro sem eu estar lá dentro! Ai tá! Eu escolho tipo um cauto e tu não lhe podes mostrar esse cauto! Está bem! Então olha! Fazemos... Alguma coisa faz conta que és uma estátua de barro que eu trouxe uma vez da Guiné! Exato! Exato! Olha! É isso mesmo! Ficas lá assim de braços abertos! Pronto! E depois eu não te ocupo muito tempo! É só me trago a casa e virem embora! Quando tiveres uma namensada! Olha! Tipo! A casa está vazia ainda! Diz que ainda estás à espera dela para eu morrer lá da casa! Está bem! Está bem mano! Olha aqui! O que ela está a fazer? Então vai ficar a tua espera! Tem que dizer outra coisa! Tens que saltar tipo um muro ao lado da minha casa para a piscina para trás! Salta o muro? Mas não dá para entrar com o carro no portão? Tens que deixar tipo o carro em frente ao portão da garagem! Sim! Tens tipo... Tens o portão da garagem mas tens o murinho assim no lado direito! Só precisas saltar esse muro e tens a piscina ao frente da casa! Está bem! Está bem! Eu a entrar mostro-lhe a casa e depois eu passo por ti e pronto! E depois saímos! E não te ocupo muito tempo! Diz que sou teu jardineiro! Está bem! Fica de estátua para eu enganar! Está bem! 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 Que pausa era aquela que estás a fazer aí? Olha agora! Olha a chupa que se apaga! Nem é cigarro! Anda! Estamos a fumar Tu fumas Olha Já tenho a casa Já tenho a casa Para te mostrar Vamos lá então Temos de trocar de roupa assim Ou queres ir assim Vamos assim Ele diz que está lá daqui a 5 minutos Que não abre a porta E que deixa a chave no prego No prego de baixo tapete não Ou no prego de baixo tapete Olha Opa, foda-se Vais abrir? Espera aí Espera aí Você gosta de chuva E não é todos os dias Que um gajo que eu te apanho molhada Portanto, dá cá um abraço Faz favor Então Y Ai, que bom é estar assim Molhada, corpo no corpo Como caralho Que até estou a ficar maluco Bem, vamos embora Estou a ficar Estou a ficar